A Tribuna Livre da Sessão Ordinária desta terça-feira, 11 de abril, recebeu a convite do vereador doutor Luiz Fernando, o médico ginecologista obstetra Idemor Molim, que trouxe ao conhecimento da Casa de Leis a dificuldade encontrada pelas mulheres gestantes para a realização de exames de ultrassonografia no Sistema Único de Saúde do município de Cuiabá. O doutor Luiz Fernando cita a importância de trazer o assunto ao conhecimento dos colegas vereadores. Nós, como Casa de Leis, devemos cobrar do Executivo, do Poder Público, mais comprometimento no tocante, principalmente ao Sistema Único de Saúde. O doutor Idemor Molim, médico renomado, ginecologista obstetra, que é um funcionário efetivo há muitos anos da saúde, acompanha de perto essa triste realidade, esse descaso do poder público, onde falta, às vezes, desde medicamentos, o acesso a exames básicos, como o ultrasson, no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro trimestre, até porque, como ele mesmo mencionou, existem doenças, como a eclâmpsia, pré-eclâmpsia, outras doenças à prematuridade, que precisam ser diagnosticadas. E, para isso, é necessária a realização desses exames. Então, nós devemos cobrar, sim, já que isso não é possível que seja feito um projeto de lei, mas um anteprojeto tem que sair dessa casa autorizando e cobrando o Executivo para que essa seja uma realidade dentro do âmbito do município de Cuiabá. O médico Idemor Molim também destacou a extrema relevância do tema, que deve ter mais espaço para discussão e posterior resolução. A importância é fazer com que esse tema, a ultrassonografia na saúde pública, seja melhor estudado e fazer com que esse alcance social, que os exames de rastramento desse importante problema de saúde pública, que é a prematuridade e a pré-eclâmpsia, a doença hipertensiva específica da gravidez, possa trazer benefícios para a população. Porque os exames e os medicamentos, eles são exames que podem trazer uma redução importante da prematuridade e da pré-eclâmpsia e fazer com que os medicamentos cheguem nas unidades básicas de saúde para que as gestantes sejam contempladas.